Olá galera turma Hoje eu estou jogando voar vaga em life Espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal Hoje eu vou mostrar as minhas 3 casas Os meus cachorros Vou mostrar os lugares que eu mais gosto de ir E agora só vai colar Eu vou falar Olá pessoal Voltei Eu ganhei Dois anos e cinquenta Então Eu já tenho Três anos e quinze e cinquenta diamantes Aí amanhã eu vou ganhar Esse daqui Vai mais trezentos Esse aqui eu não sei quem souber Quem souber Escreva nos comentários Que eu não sei Então gente eu vou colocar um pouquinho aqui tá Espero que não incomoda Então Música Vamos lá para minha casa Nos apartamentos Esse é o meu apartamento que eu ganhei no jogo Esse eu comprei E esse eu abri Eu vou mostrar Eu vou mostrar esse daqui mesmo Gente Essa é a minha linda Coloquei o nome dela de linda Porque eu fiquei em homenagem Em homenagem ao minha Outra cachorrinha Gente não tinha lugar para me colocar Esse estátua Tô com o que é aqui mesmo Pronto Gente eu não estou patrocinando Queria estar sendo patrocinada Queria Agora eu tive Mas 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 Não tem como falar Meu bem Não tem como falar Pronto gente Pronto gente Pronto gente Pronto gente Aí tem essa estátua Essa mesinha As paredes Gente eu achei linda Achei lindas as paredes Esse tapete de coração A minha linda Deixa eu dar ali Minha linda Minha linda O que é isso? Gente, esses alunos não é nem a metade que estão online. É só alunos. Agora vai ser esse apartamento. Aqui vamos recolher os diamantes. Mas pediam dinheiro, né, gente, em vez de diamantes. Estranho, né, claro. Gente, quem acha o aplicativo de A Vaca e Life da hora, deixe um gostei. Porque aí eu trago mais vídeos pra vocês, tá ligado? Porque dá um pouquinho de trabalho. Olha o horário. A maioria, olha, tem quatro pessoas aqui em casa. Eu, minha mãe, minha irmã, o Nino e eu. E o meu peixe e meu papagaio. Então, eu tô fazendo barulho. E se meu pai acordar e me ver aqui, ele vai me esguenar. E se meu tapete de coração tá lixo. Oi, minha linda. Oi, tatazinha, minha princesa. Vai andar, vai. Vai andar. Ah, gente, eu não tenho só ela, tá? Não tenho só ela. Eu tenho mais. Agora nós vamos lá na minha outra casa. E foi esse. Agora esse é o aplicamento na praia, gente. Lindo. Oi, minha linda. Oi, minha linda. Ai, desvia lá na bichinha. Vamos lá pegar o dinheiro. Vá que lá. Em vez de vocês deixarem isso, vocês deviam dar o quê? Grana, né? Que dá pra base de encontrar. Vamos lá. Pegaram o diamante, né? Olha, gente. Que lindo, gente. Eu amei esses quadros. Amei esses dois quadros. Olha a parede. Gente, olha essa visão. Depois eu vou ter que mostrar pra vocês, gente. Eu vou tocar um não deixar a cama pra mostrar essa visão. Olha a sua visão, gente. Olha a sua visão pra um marco. Puta de sacanagem. Gente, nós chegamos a 10 milhões de inscritos. Eu juro. Deixa, deixa. Pronto. Completei. Então agora tenta. Eu gosto muito de ficar nessa casa, porque ela é o ar livre, mas uma coquinha fica, olha, fica livre. E eu gosto de ir no mar. Eu amo o mar. Vou voltar que tá frio. Agora vamos ao mar. Agora vamos ao mar. Eu gosto muito do mar. Mas prefiro. Aqui, gente, 315 e eu vou na cafeteria trabalhar pra ver se eu consigo comprar. Ah, eu esqueci. Ah, eu esqueci. Eu esqueci de mostrar o meu perfil, né? Pra quem quiser. Tá mexido. Quem é? Ó, eu esqueci de mostrar o meu mar. Tá mexendo. Aqui, gente. Quem quiser. Eu não esqueci. Tá mexendo. Aqui, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Música clássica Moda fofa Filme romântico Gente, sou muito romântica Esse é meu fundo aqui, né? Ah, eu tenho a lindinha O Lucas Lira O Lucas Lira O Choquito Choquito Esse aqui é o Choquito E esse aqui É o Neto Vamos lá mostrar os meus lugares Favorito É o Nível 5 Amém Vamos aqui. Primeiramente, gente, eu vou trabalhar, né, que eu tenho que conseguir dinheiro para fazer as coisas aqui no jogo. Pronto, gente. Eu vou falar um pouco baixo agora, né, que eu pausei. Minha mãe já veio dar uma reclamada aqui comigo. Então, vamos trabalhar, né, pequenos. Vamos trabalhar aqui, que sustenta. Esse é o ditado que minha mãe sempre fala para mim. A gente ganhou um quadro, gente. Eu amo esse quadro. Então, gente, você... A gente ganhou um quadro, gente. Eu vou dar uma pausa aí quando vier um pedido. Eu amo esse quadro. 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 O que é isso?